Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade O amor do sol e a paisagem Vem beijar o ar Dor, felicidade Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo Tudo azul Adão e Eva E o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Pra esse amor Super estar Sempre feliz Dia após dia Começo a encontrar Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar De amar Aqui nessa cidade O amor O amor do sol E a paisagem Vem beijar Doar 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 E todo dia Doar 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 Pra esse amor superestar Sempre feliz Feliz